O mundo está em paz novamente, e de repente nove robôs começam a atacar a cidade, e eles todos são criações de Dr. Willy, mas na verdade, Willy não fez nada disso, e ele propõe a Dr. Light para acabar com isso. Então eles descobrem que, na verdade, isso foi causado por um vírus que está afetando todos os robôs e controlando eles para fazer isso. Até que em algum momento, Dr. Willy é sequestrado por um robô misterioso, e Mega Man então sai para resgatar Willy, que possivelmente possa ser a chave de todo esse mistério. E é aí que começa toda a história, a história do último jogo da linha do tempo do Mega Man clássico. Mega Man vai ter que ir em nove lugares diferentes para enfrentar nove robôs diferentes criados por Dr. Willy. O primeiro deles é Nail Man. Nail Man é um robô feito para construções e criações para o Dr. Willy. Tank Man é um robô feito com partes de armas de exércitos, e ele também comanda o exército de Willy. Commit Woman é um robô feito para observações no espaço. Ela tem um propulsor atrás de sua cabeça que faz ela viajar muito rápido. Jet Man é um robô criado para comandar forças aéreas de Dr. Willy. O Yo-Yo Man é um robô de combate criado para poder conseguir cortar qualquer coisa. Gloo Man é um robô criado apenas para fazer manutenções de outros robôs. Porém, o Dr. Willy conseguiu modificá-lo a ponto de fazer com que ele também tenha uma cola capaz de grudar qualquer coisa e corroer qualquer metal. Rainbow Man. Ele foi criado para controlar nuvens. Além de fazer o tempo ficar dublado, ele também consegue confundir seus inimigos usando essas nuvens. Trinitro Man. Ele foi criado para fazer o uso de armas pesadas, e a substância que ele tira é a nitroglicerina. Ou seja, ele consegue causar várias explosões. Depois que Mega Man consegue impedir esse ataque desses nove robôs, ele recebe uma mensagem urgente de socorro do Protomin. E Protomin diz nessa mensagem que conseguiu encontrar o do castelo onde o Dr. Willy está sendo aprisionado. Mas que ele está totalmente quebrado, e ele simplesmente desliga. Mas que o castelo está completamente quebrado, e então ele simplesmente desliga por algum motivo de perigo. Então Mega Man vai correndo até lá para acabar de uma vez por todas de todo esse mistério. No meio desse caminho, Mega Man vai usar todas as suas armas que ele conseguiu pegar de outros nove robôs. E também alguns power-ups que ele conseguiu com armas especiais do Rush, que é o Rush Jet. Que é o cachorro que, lógico, consegue voar, como se fosse um propulsor ou um skate a já. Também que ele vira, na verdade, um cão mola. Mega Man acaba passando por vários perigos, até encontrar simplesmente vários inimigos clássicos de toda a série. E também vários robôs que ele precisa usar muito bem suas habilidades para poder passar por esse castelo. Esse castelo parece muito com os castelos comuns na qual o Dr. Willy sempre trabalhou. Mas estranhamente ele está em ruínas. Talvez seja porque Dr. Willy está cada vez mais velho e com menos recursos. Ou simplesmente por grandes e grandes conflitos entre suas próprias criações. Devido ao fato de alguns robôs brigarem entre si e não conseguirem viver em paz. Na metade do caminho, Mega Man acaba encontrando Proto Man e Bess. Mas assim que Mega Man chega, Bess acaba saindo. Enquanto Proto Man fica. Mega Man vai em direção até o Proto Man. Mas Proto Man diz para que ele não chegasse perto. E o que acontece? Uma batalha, óbvio. Após vencer a batalha contra Proto Man. Mega Man notou que ele estava sob o efeito do vírus. O mesmo vírus que estaria controlando todos os nove robôs que estavam atacando a cidade. Então Mega Man deixa Proto Man para trás. Que vai embora e continua seguindo em frente. Mas à frente, Mega Man acaba encontrando nove cópias de todos os nove robôs que ele enfrentou. E acaba vencendo todos eles de uma vez em sequência. Mas logo em seguida, ele acaba encontrando Bess. Que está lá louco para querer provar que é o robô mais forte já criado por Dr. Willi. E luta insanamente com Mega Man. Nessa luta difícil, Mega Man acaba vencendo. E Bess fica desmanhado. E nesse momento reaparece o Willi. Que ao contrário do que a gente esperava, ele não está sendo sequestrado e muito menos preso. Ele literalmente ataca a Bess. E ele acaba revelando que tudo era um plano dele. E aí, lógico, vai mais uma batalha contra o Mega Man. Nessa difícil luta entre várias e várias formas do próprio robô de Dr. Willi. Mega Man vence. Só que ele acaba fugindo, revelando uma área secreta de todo esse castelo. Essa área aqui é uma área bem escondida, bem submersa. E além disso, uma área bem isolada de toda a parte do castelo principal. Mega Man vai seguindo atrás de Willi. E acaba encontrando nada pelo caminho. Só que acaba chegando até em uma sala. Onde ele encontra um protótipo de um robô. A qual Willi estaria trabalhando durante um bastante tempo. E essa batalha contra ele. Zero. O protótipo de Zero criado como um robô de combate para derrotar Mega Man. Essa luta é difícil. Mega Man consegue atacar usando todas as suas armas. A sua buster se torna completamente inútil. Porque ele consegue desviar com o próprio braço todos os golpes. E além disso. Nenhuma de suas nove armas que ele tinha conseguido com os nove robôs Masters. Que ele acabou enfrentando em toda essa história toda. É útil contra ele. Essa luta fica cada vez mais insana. E você não consegue ver nenhum tipo de dano sendo causado a zero. Mas em compensação. Mega Man acaba sofrendo. E apanhando bastante. Então quando Mega Man está quase morrendo. Zero é um robô muito mais avançado que Mega Man. E isso mostra sua superioridade. Mas mesmo assim ele é uma versão protótipo. E mesmo sendo uma versão protótipo. Ele acaba derrotando Mega Man em todos os seus golpes. Quando Mega Man está quase morrendo. Zero vai para cima com um ataque de misericórdia. Mas ele acaba tendo curto circuito. Enquanto isso Mega Man é arremessado pela parede. E perde a sua Buster. Ou seja. Ele perde a metade de seu braço. Com o zero imóvel. Toto Willi reaparece. Pega o corpo dele e foge. Todo o castelo entra em modo de autodestruição. Então Mega Man com suas últimas energias. Tenta fugir de lá. Mega Man com suas poucas energias. Tenta sair de lá. Enquanto o lugar está em uma imensa explosão. No fim. Depois de tudo isso. Quando finalmente consegue sair. Mega Man desmaia. Pois ele não tinha mais energia. Depois vemos agora que o castelo está realmente desabando. E explode. Doto Willi é visto fugindo com o robô de zero. E aí surge o Proto Man. Proto Man se lamenta. E diz que não conseguiu salvar Mega Man a tempo. E enquanto isso. Parece que Dr. Light, Roe e os outros conseguiram encontrar Mega Man. Que acaba sendo consertado. E recupera sua Buster. Bass enfurecido. Diz que irá se vingar. Não só do próprio Mega Man. Por sua derrota. Mas também por causa da traição de Dr. Willi. E ele fica se perguntando. Seu propósito da criação. E sua vida. Dr. Light ao ver. Exatamente sobre tudo isso. Que estava acontecendo. E sobre o fato de Dr. Willi conseguir criar um robô. Que fosse realmente capaz de derrotar o Mega Man. Ele se preocupa. Se está realmente na hora de criar um novo robô. Um robô que tenha uma habilidade de combate aprimorável. E uma inteligência artificial. Com os toques de livre-arbítrio. Enfim. Dr. Light começa a trabalhar em um projeto secreto. Enquanto isso ele motiva Mega Man. Para que lute pela paz. Enquanto ele estiver vivo. O futuro dessa história aqui. Ela é uma incógnita. E só temos alguns guias oficiais. Que levam a crer que. Depois desse momento. O que sabemos oficialmente da história da Capcom. Em relação ao Mega Man. É que depois da última vitória de Mega Man. Não existiu mais nenhuma outra guerra. Nenhum outro ataque. Dr. Willi chegou um momento na vida. Na qual ele desistiu realmente de conquistar o mundo. Porém ele conseguiu finalizar o projeto zero. Porém ele tinha um problema em seu sistema. Na qual ele possuía um certo vírus. Esse vírus que vai ser um pouco mais famoso na série X. E que Mega Man desaparece em algum momento. Seja pelo seu tempo de uso. Ou simplesmente por sua inutilidade a partir do tempo. Dr. Light morre de velhice. E X foi finalizado. Porém ele nunca foi ativado para o mundo. Porque Dr. Light tinha medo de como a humanidade iria reagir. A um robô que tinha autoconsciência e controle de seu livre-arbítrio. Enfim galera. Esse jogo aqui é um fangame. É um fangame bastante conhecido. Eu pensei em fazer um vídeo sobre ele. Ou Mega Man Young. Que é uma história paralela. Que conta exatamente o que aconteceu após a morte do Dr. Willi. Mas vamos lá. Vamos ver aí como é que ficaria essa história a partir de então. Ok? Galera. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Existe uma playlist de vários vídeos de história de games. E principalmente a história de Mega Man. Fiz aí Mega Man 0, Mega Man ZX. E alguns Mega Man X aí completos. Que vão ser encontrados na descrição e na playlist aí no canal. Ok? Ficarei por aqui. Muito obrigado você. Muito obrigado aos padrinhos que patrocinaram esse vídeo. E deixaram esse vídeo aqui possível. Ficarei por aqui. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí Amém